Mais de 2 milhões de profissionais da área de segurança pública de todo o país já se formaram em cursos à distância oferecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça. São 60 cursos que vão desde a identificação de arma de fogo até segurança contra incêndio. Todos de graça e pela internet. Rochel é de Santa Catarina. Policial civil há 15 anos, ele procura sempre se aperfeiçoar. Mas às vezes, por causa da vida corrida, falta tempo. A solução é fazer cursos à distância. Em razão da facilidade de organizar o tempo para fazer esses cursos à distância e também pelo fato de serem cursos gratuitos. Rochel é aluno da rede de ensino à distância da Secretaria de Segurança Pública. Só Rochel já tem mais de 40 certificados. E ele gosta tanto de estudar que já fez mais de 40 cursos. E garante, a qualidade das aulas é um diferencial. A rede vem em uma crescente desde 2006 até agora, com cursos cada vez mais aprimorados para atender as necessidades dos profissionais de segurança pública. Os cursos podem ser feitos por todos os profissionais de segurança pública. São pelo menos 60 cursos que vão desde identificação de arma de fogo até segurança contra incêndio. Tudo de graça pela internet. Segundo a coordenadora da rede, os cursos não são diretamente relacionados aos grandes eventos que o Brasil vai sediar nos próximos anos, como a Copa do Mundo. Mas ajudam os profissionais de segurança a se prepararem para esses acontecimentos. Nós temos cursos na rede, como o espanhol, o inglês, o curso de libras, cursos de abordagem policial, que certamente capacitam os policiais para que tenham esse atendimento de qualidade aos nossos visitantes. E os cursos acabam atraindo também pessoas que têm interesse em ensinar. A policial militar Andréia da Silveira Passos começou fazendo cursos de aperfeiçoamento para a carreira como policial. Gostou tanto que se tornou tutora da rede. Para ela, a integração entre as diversas áreas de segurança pública de várias partes do país ajuda a preparar melhor os agentes de segurança de todo o Brasil. A integração que a rede propicia com a composição das turmas que se fala em cada curso, dentro de um ciclo, é possível nós identificarmos quais são as funções que são exercidas pelo policial militar, pelo policial civil, pelo bombeiro militar, inclusive pelo guarda municipal. Então, essa heterogeneidade nos ajuda a conhecer as realidades do país e buscar um aprimoramento e um direcionamento nesse sentido. E para mais informações sobre os cursos à distância da Secretaria de Segurança Pública, é só acessar o site do Ministério da Justiça.